E aí, pessoal! Bem-vindo ao nosso amigo GustaGames e hoje estamos de volta aqui com o GTA V, galera! E continuando com a nossa aventura, nossa história aqui, eu vou na missão do Michael, que é o do Salomon ali, que apareceu, e vamos ver o que vai rolar. Pelo que eu vi, parece que apareceu mais uma missão ali com o Franklin, um L, deve ser do Lamar, né? Para o seu dia, o Michael vai ter o que vai rolar, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos primeiro aqui na missão do Michael, então, para ver o que é essa missão aqui. E depois, qualquer coisa a gente já faz do Franklin. Vamos lá. Já deixei meio perto. Estava comprando umas munição, umas coisas para o Michael ali, que ele está precisando de arma, né? Ele estava meio assim. Eu percebi isso na última luta que nós tivemos. E lá dentro o bagulho, velho Dá licença aí, galera Ah, é aqui, ó Olá Come in, come in Obrigado Você deve ser Michael Sim Você sabe, eu tinha três secretários Agora eu tenho que fazer meu próprio café e dar-lhe um fim feliz Veja, os navios estão chegando Mas as paredes nos mantém Nelson na Naples Pluto? Eu disse Marge, você coxa Soler of Orion 2 Devin Weston disse que você era um fã Grande fã Me diga, Michael Devin Weston, ele... ele quer que você me pegue? Não, não em todo Ele disse que você estava retira, mas vai precisar de ajuda em um filme Só os assos retira, Michael Ele e meu filho, eles querem me levar para a pastura Para que eles possam tornar esse lugar em condos ou um parque de fã Ou algo Mas esse lugar é um fã de fã Talvez eles possam diferentes fãs Alguns dias, eu não me lembro Você sabe, eles sempre dizem Nunca trabalhar com crianças ou animais Bem, eu quero adicionar a essa lista Nunca trabalhar com diretores ou atores Essa foto vai me matar Então, o que é isso? É perfeito Set em Liberty City Melkidão Tudo está sendo filmado no verde Então, o que é isso? Melkidão 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 Ele está sendo filmado no segundo lugar Porque ele é barato Zero talent Incidentally Ele tem um novo agente Rocco Pelosi Ele está nos assustando sobre renegotiar o negócio Então, ele está pegando a fãs até que ele se pagou Isso parece problemático Seria se o diretor gostasse de filmar Anton Baudelaire Você já ouviu de ele? Isso não me surpreende Agora ele está tendo um deslizamento mental E se pôr todo por ele Quem sabe onde Ok Parece que você trouxe esse novo assistente Mas não tem endexo Eu já te amo Nós já estamos prontos Boa carro Ei, Solomon Eu estou apenas fazendo essa coisa Boa, boa Agora, eu percebi que na minha emoção Eu esqueci de alguns detalhes Sim, parecia óbvio Você quer esse cara de Pelosi clifado Não, Deus não Isso é uma opção? Não, não, não Boa ideia, boa ideia Não clifando ninguém Só ensinou ele Ele também Ele também está na minha direita Se você acredita Então ensinou esse punk uma leção E traz o talento para o set Idealmente Em um modo mais colaborativo Eu vou ver o que eu posso fazer Eles todos vão estar no clube? Eu diria que não é um clube Que um rat pit Anton e Milton Deve estar lá E Pelosi está no caminho Para pegar eles Ele está levando eles Para o sujeito Para o contrário Então se ele ouve que Há alguém do estúdio Vindo Ele vai sair rápido Ok Eu vou entrar quieto Eu vejo você no set Boss Caraca, velho Tá difícil dirigir por aqui Esses pessoas estão meio maníacos, mano Calma aí, galera, ô Eu só vou estacionar meu carro aqui, cara Eu sei que ele está na contramão, mas não dá nada Temos um helicóptero Legal Tchau 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 Tem um pouco aqui, eu tenho que pegar algo dentro Johnny, quase saindo do clube É, finalmente, vamos Agora tentei te cuidar desses jovens Sem colos Ok? Vamos lá Cara, tem uma hora que eu acho que o Michael é meio burro, velho. Opa! Ah, mano, não acredito! 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 No senhor não acredito! 예! Não acredito! Não acredito! jadi! Seu enfermo de casa! Outrostones! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! ownkick! Não acredito! Você pode apenas koşar o sítio! De leitamento! Não acredito! E essa história é o melhor tipo de arte, um clíche semplifico, clichê-rido de tross que você vai virar em magia. Tenha uma garota, eu te amo! Então, Salomão, Milton aqui tem algo que ele quer dizer para você. Dê-lo. Eu só quero dizer que eu me desculpe por qualquer desprezo, senhor, e eu aprecio todas as oportunidades que você me deu. Claro, claro! Michael, o que posso dizer? Você é natural, eu te amo! Você é tão gentil. Não, não, eu quero dizer isso. Eu não preciso de prezumar, mas seria ok se eu te dê uma chata? Essa chute parece curta por alguma coisa ou outra. Eu preciso de um produtor associado. Eu gostaria disso. Nós vamos conversar em breve, eu tenho que ir. Oh, é isso aí. Eu tenho que matar dois. Beleza! Conseguimos! Vamos mudar para o nosso amigo Franklin e vamos fazer uma missão porque esse vídeo está curto demais, né? Vamos ver as missões que ele tem. Eu só espero não ter perdido o meu carro, velho. Vamos ver as missões que ele tem. Tem dois. Assassinato. Demorou. Vamos ver o que rola nesse assassinato aí. Cara, esse carro aqui está animal. Parece que liberou mais coisa ainda, eu preciso lá ver. Não sei se tinha mais coisa vir fazendo ele, acho que tinha, né? Deixe. Podia ser mais perto, né? Eu ficaria feliz. Foda-se, não foi o que ele fez! Ei, o que está acontecendo? Nosso amigo Poppy Mitchell foi encontrado em uma corrida de velocidade com os policiais! Como, como agora, mano! Aparentemente, ela está perdida! Vem por eles! Vê se você pode pegar um peito de ela se derrubar! Sim! O que parecia essa missão, velho? Ah, consertou o meu carro caramba, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou chamando a polícia! Esse assalto só me roubou! O que é que ele fez? Achei que ia cair de novo, meu irmão! Eu achei que ia cair de novo! O que é que ele fez? Mano, devemos ler diferentes livros! O que é que ele fez uma fortuna vendendo dados de clientes para o maior bairro de Moscou para Tehran! Ele está enviando isso para o Ciber Terrace com uma f****** silver placa! Ok, garoto! Calma, calma! Calma, calma! Eu tenho você, cara! O que é o jogo? Eu estou relativamente informado que ele tem uma fortuna para as mulheres trabalhadoras. Há uma regula que ele gosta de pegar em La Puerta. Você ela sai fora e ela deveria te levar a Skinner. Eu lhe enviarei a local. No entanto, talvez eu vejo mais uma olhada no preço do Ciber Terrace. Tudo bem, irmão. Eu vou estar em contato. A Sari não vai te matar! O cara falou que ia me matar, pessoa minha! O que você está indo? Não! O que você está indo? O que você está indo? Para! Para! It is good. It is good. It is not good. It is good. It is good. I am out of here. I am. Not good. You want it to be good. Hey what up girl? You want to get down? Not today honey. I am waiting for someone. Whatever. You aint anything. I am out of here. Cara, com certeza vai ser um carrão, velho Zou o capô do meu carro Nossa, se for esse Vai ser sacanagem, mano Cara, não bate no meu carro, mano O cara passou raspando, velho Ei, baby, o que vamos comprar por 10 dólares? Você pode comprar o carro de casa e pôr a cabeça pensando sobre mim Vem aqui Ei, baby, você me esquece? Eu estava começando a pensar que você não estava vindo Oh, eu sempre vim Oh, você é tão tranquilo, talker O que é esse cara? Rida minha a** Não, sério, é que a a**... Oh, meu Deus, não, não E aí, você não vê me conduzindo aqui? Oh, meu Deus, não vai fugir, não Oh, meu Deus, não vai fugir, não Não, não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir Não vai fugir, não vai fugir Vai fugir esse carro aí, mano A polícia está atrás de mim, que bom! Meu carro! Não! Onde que eu estou que tem polícia aqui, meu irmão? Onde que eu estou? 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 Eu vou falar com você em breve. Onde que eu estou? Onde que eu estou?